Oi gente, vim aqui hoje contar pra vocês um pouco mais sobre a minha nova casinha Tá bem pertinho porque a câmera frontal do vídeo, ela dá um zoom Enfim, daí a gente tá nessa casa aqui e eu vou mostrar pra vocês um pouco como ela tá Quando a gente chegou, a gente tava um pouco suja Eu acho que por causa da poeira, a gente deu uma empresa E arrumamos algumas coisas que precisavam ser arrumadas Mas foi tudo tranquilo, compramos algumas corretinhas pra casa também Tipo, comida, produto de beleza, produto de gênero pessoal Por exemplo, eu comprei um lençol pra cama, comprei uma coxa pra cama Mas são lindas coisas desse tipo mesmo, assim, nada muito diferente disso Enfim, daí por isso eu não mostrei antes, porque eu precisava de limpar a casa e organizar tudo E agora já estamos mais tranquilos, já estamos aqui há alguns dias, eu vi mais minha dupla Vou mostrar pra vocês, não se esqueçam de curtir, de deixar um comentário aqui, de se inscrever E de me seguir lá no Instagram também e espero que vocês tenham gostado Aqui é a frente da casa, vou mostrar pra vocês Tem mais três casas aqui onde a gente tá ficando Vem comigo Entrando aqui, essa aqui é a nossa sala Esse é o mural que tem de outras pessoas que já vieram pra cá, pra casa Tem também esse lugar de jogar dardos, como vocês podem ver as pessoas Já erraram muito, então tem muitas coisas na parede E aqui é a nossa cozinha, a gente já organizou várias coisas É outro quarto que tem Também tem o armário Tem essa janela aqui Eu amo lactobacillus Que ficou faltando mostrar pra vocês Que é o banheiro Daí, nada demais Pequenininho Tem essa... Eu dei uma consertada aqui, porque eu tava caindo Então vocês podem ver, eu grampiei Super gambiarra Agora, o mais esperado Vou mostrar pra vocês, é o meu quarto Bom, gente, esse daqui é o meu quarto Eu já dei uma arrumada nele Eu perdi Esses cachinhos aqui pra colocar umas coisas na parede Os buracos já estavam aí A gente pendurei minhas coisas Meu cantinho Que eu tô começando a organizar Mas vai ficar assim mesmo Aqui minha cama É uma cama de viúva A gente gostou de encontrar A lo que a gente coubesse nela Nesses sapatos Essa aqui é a janela Que alguém já fez uma gambiarra aqui Pra não ficar escuro E a gente também Esse gambiarra aqui Pra fechar ela, tá vendo? Uma coisa que não tá em mente aqui É o lugar de guardar as coisas Acabou que a gente tá colocando onde tá mesmo Aqui no chão O ventilador que vocês me indicaram comprar Acabei não comprando aquele outro O Arno Porque apesar dele ser muito bom Ele é mais que o dobro do preço Como eu só precisava pra cá mesmo Eu acabei preferindo isso Pelo preço e também Porque ele não faz muito barulho Só lembrei dele Porque eu tava editando o vídeo aqui E percebi que tinha um barulho irritante No fundo Bem baixinho assim E era do ventilador Deu até ligar ele Pra vocês verem assim Qual que é o barulho Deu uma distância pro Arno Vir direto aqui Mas o barulho é esse Achei bem tranquilo Bom gente Em relação ao quarto Ele é muito escuro E a próxima vez que eu for pra BH Eu vou tentar trazer minha luminária Apesar que eu não sei Onde ela vai caber nessa mesa Mas vamos ver Nós tiramos a sorte De quem ficar em cada quarto O meu quarto é esse Que tem essa janela estranha E a Maísinha depois Ficou no quarto Que tem uma janela maior E a gente também Tirou a sorte De quem ficar com essa mesa Que é a mesa maior E aí eu me lembro dessa vez Que aí dá pra fazer meus estudos Em paz Porque eu uso muito Muito né Sobre minha vida Que por enquanto Tá bem tranquilo Tô gostando bastante Vou contando pra vocês Quantas coisas foram mudando Deixem aqui nos comentários Também O que que vocês acham O que que vocês querem saber Dúvidas Que vocês acharam Desse tipo de vídeo Me contem tudo Espero que vocês tenham gostado E é isso Até a próxima Tchau